Mais um vídeo de confissão diária, onde estaremos profetizando a palavra de Deus a favor de sua vida. Sejam todos bem-vindos ao canal. O versículo de hoje se encontra em Ezequiel 36, 26, que diz assim, Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Aleluia! Declare esse versículo profético nos três períodos do seu dia. Profetize a favor da sua geração. Escreva assim abaixo nos comentários. Deus colocará um espírito de alegria sobre a minha geração, pois todo o coração de pedra, toda a tristeza e toda a angústia não fará parte da minha geração, pois o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Declare e profetize a favor da sua vida e da sua geração essa seguinte profecia. A minha geração é escolhida do Todo-Poderoso, e o amor reina em nossos corações. O nosso coração foi transformado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Em nossas vidas habita amor, paz e alegria, porque o Senhor derramou a tua unção sobre a minha vida e sobre a minha geração. Aleluia! Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo de Confissão Diária.